Agricultura para todos. Esta é a essência da All Agri, uma empresa que se destaca no mercado por sua missão e valores. O mundo do agronegócio cresce de forma gigantesca no Brasil e para acompanhar todo esse crescimento, pequenos e médios produtores contam com uma grande aliada, a Segura Agronegócio, importadora oficial da All Agri, que vem nos últimos 20 anos facilitando a vida dos produtores em todo o território nacional. Conversando com diversos produtores por todo o Brasil, nós identificamos que existia uma carência muito grande de produtos de qualidade, mas que estivesse ao alcance de todo tipo de produtor. A empresa se destaca por vender produtos de qualidade a um preço justo e sempre levando ao cliente inovação nos produtos oferecidos, que são pulverizadores elétricos e manuais, plantadeiras e semeadeiras. Nós temos uma linha completa de pulverizadores e plantadeiras. Na linha de pulverizadores, nós temos desde os modelos pequenos de 2 litros até os modelos maiores, chegando até 20 litros. Ambos, nós temos as opções de manual ou elétrico. Na linha de plantadeiras, nós também temos uma infinidade bem grande de equipamentos para todo tipo de cultura, desde milho, feijão, amendoim, sementes de pastagem. A Segura Agronegócios entende que o relacionamento é um dos principais segredos do negócio. Atrelado a isso, a tecnologia e a inovação fazem o diferencial dessa empresa, que cresce exponencialmente. Nós estamos atentos a tudo que o mundo está comprando de inovação e nós estamos trazendo para o Brasil. Então nós temos equipamentos automáticos que com apenas um movimento, o plantio é realizado. Equipamentos que otimizam muito o tempo de plantio, eles são mais rápidos. Estar em campo é outro grande diferencial. É no campo que a diretoria da empresa entende que consegue estar perto do cliente e entender as suas reais necessidades. Nós sabemos que para uma empresa ser bem sucedida, é fundamental ter um pós-venda de qualidade. Então nós tentamos desburocratizar todas as situações que vêm acontecer, uma peça que quebrou. Então nós temos um canal de atendimento direto para que quem adquirir o produto, ele entre em contato direto com a empresa. Não precisa passar pela loja, então ele fala direto. E a gente vai tentar resolver o mais rápido possível. Para chegar onde está, a Segura Agronegócios tem uma história de duas décadas, atendendo produtores rurais dos quatro cantos do país e uma visão de futuro clara e desenhada de crescimento. Continuar trabalhando forte, principalmente na área da inovação. Então nós estamos atentos a férias que estão acontecendo ao redor do mundo para pegar essas novidades e trazer em primeira mão para o nosso agricultor brasileiro.